Ao longo dos anos, é muito importante estabelecer um convívio social adequado, assim como participar de atividades de estímulo físico e cognitivo regularmente. Dessa forma, é possível alcançar uma rotina com bem-estar e qualidade de vida. A socialização para a saúde mental e física, e para falar sobre isso, estamos recebendo o psicólogo Rodrigo Lopes. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo hoje. Doutor Rodrigo, de uns tempos para cá, principalmente pós pandemia, essa questão da socialização, ela se tornou algo a se discutir. Por que a socialização é tão importante para o ser humano? Porque com a socialização, o ser humano vai conseguir não só estar próximo daquela pessoa que está ali, ao lado dele, não só do convívio do dia a dia, como também do convívio do trabalho, de todas as relações interpessoais que ele vai convivendo, o que vai estabelecendo e fortalecendo as condições emocionais. O ser humano precisa ter esse contato emocional. A partir do momento que o ser humano perde esse contato emocional, ele entra numa condição que pode levar a vários quadros, como a depressão, por exemplo. Muitas vezes a gente até escuta pessoas dizer, ah, eu estou ali, estou envolvido de muita gente, mas eu não me sinto em nenhum momento acolhido, não me sinto em emoção. Porque emocionalmente a pessoa está fora daquele momento ali, cognitivamente. Aquela habilidade emocional, as cognições, elas estão fora dali, ela só está fisicamente. O que demonstra que ela não está saudável como um todo. Ela pode até estar saudável e estar convivendo socialmente, mas cognitivamente ela não está. Então, nós temos que estar bem como um todo. São esses problemas de saúde mental que provocam essa incapacidade de socializar ou a não socialização que acarreta esses tipos de problemas mentais. Tanto pode ocorrer de um lado contra o do outro. Por quê? Porque depende muito de como está o contexto aí, né? No que é referente a, por exemplo, o pós-pandemia, teve muito quadro de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, depressão, justamente por conta dessa socialização ter sido apenas no contexto online durante a pandemia. E esse contato físico diminuiu condições do abraço, desse contato que é muito importante, não só na liberação da ocitocina, como também desse processo do tocar. Esse processo do tocar é muito importante, a pessoa se sentir sendo abraçada. Apesar de algumas pessoas serem mais auditivas, outras visuais, outras mais sinestésicas. Isso é muito importante também no dia a dia. Então, existem tipos de socialização, né? Podemos dizer que sim. Com essa questão do advento das redes sociais, existe essa socialização virtual? O quanto que ela pode substituir a socialização física, digamos assim? Existe essa divisão, doutor? Olha, não é nem que exista diretamente essa divisão. O que acontece é, socializar, estar ali com o outro, nós podemos estar tanto online quanto fisicamente. Porém, esse contato de vínculo, de poder tocar, sentir o outro, fisicamente é diferente de eu estar online. Muitas pessoas que são mais auditivas, elas não vão perceber tanta diferença dentro daquilo que elas sentem no contexto dela, no interior dela, intrinsecamente. Porém, essa realidade do contato físico, ela é fundamental para que nós também tenhamos essa condição de vida, se sentir vivo, de estar se sentindo acolhido, abraçado pela pessoa mais sinestésica. Quando se tem falado em qualidade, tempo de qualidade, o que que isso pode, de fato, ser benéfico para as pessoas, nessa questão de socialização? Ah, a gente que fala, eu preciso ter um tempo de qualidade. Antigamente não se falava isso, hoje está mais em voga essa questão do tempo de qualidade. O que é esse tempo de qualidade? O tempo de qualidade é você saber se colocar diante daquele momento que você está realizando ali, naquilo que você realmente está fazendo. Por exemplo, eu posso estar aqui com você, mas estar só fisicamente. Eu não estou me entregando a esse momento e aproveitando esse momento aqui. Eu posso passar o dia inteiro aqui falando, mas se eu não estiver passando aquela mensagem que é importante, não vai adiantar. Porque o tempo de qualidade aqui, se eu tiver cinco minutos, eu esteja passando essa mensagem, que vai chegar lá para quem está escutando, entender direitinho dentro dessa realidade aqui, dentro do contexto, em outras palavras. O tempo de qualidade é você se entregar, fazer o seu melhor, estar ali com o outro, estar no feeling, estar no contato, dando atenção. Porque muitas vezes a pessoa está, mas não está, está só fisicamente, cognitivamente, está longe. Existe algum tipo de, existe alguma maneira de socialização que seja prejudicial às pessoas? Existe alguma forma? Aquela relação abusiva, né? Aquela relação abusiva, essa daí é totalmente disfuncional. Independente de ser física ou online, tudo que é abusivo não dá. É tóxico. Existem pessoas tóxicas, que podem ser amigos, parentes, familiares da família nuclear, mas quando é tóxico, é tóxico, né? Então, nós temos que ter um cuidado e avaliar se realmente vale a pena estar tendo esse contato. Muito se tem falado sobre a questão dos autistas, né? Muitos adultos têm diagnosticado com o autismo. Qual a importância da socialização para as pessoas que têm a tela? Olha, primeiramente, a gente tem que ver qual é esse nível de autismo, né? Porque precisa ser trabalhado de uma maneira onde vincule estratégias para trazer essa comunicação e dentro desse processo de inclusão, as pessoas estarem ali se envolvendo nessa realidade, porque também tem que ver até como está aquela pessoa que está ali dentro do autismo. Do espectro. Do espectro, porque senão, ela pode também se afastar, rejeitar, não querer esse contato naquele momento. Então, a gente tem que ter todo esse entendimento, ter toda essa habilidade, né? De perceber como ele vai estar ali e também o desenvolver, né? Buscar ajuda psicológica para estar ali desenvolvendo todas essas relações. E levando em conta a criança e o adolescente que está cada vez mais voltado para as redes sociais, para jogos eletrônicos e não querem sair de casa, não gostam de sair de casa. Como é que os pais, eles podem fazer para que essa criança, ela consiga se socializar entre outras crianças, em meio à sociedade? Esse limite é necessário. Eu até escrevi um livro, vai ser lançado aí até o final do ano, sobre dependência tecnológica. É uma realidade que nós temos que frear. Dar o limite. Por que eu digo isso para você? Olha só. Para você e para todos que estão aí escutando. Porque é uma realidade onde a população precisa entender que a partir do momento que eu passo o dia na tela, eu estou ali liberando várias substâncias que não são prazerosas para o meu organismo, apesar de eu que estou ali na frente da tela me sentir com todo esse prazer de estar lá. Então, os pais precisam dar o limite para que essas crianças, esses adolescentes, esse jovem adulto, tenham contato com o outro, contato com a natureza, que é fundamental a natureza desse papel. Porque as telas, elas vão cada vez mais reforçar quadros psicológicos que podem desenvolver quadros mais graves se a pessoa ficar ali na frente da tela. E eu oriento o pai e a mãe desse jovem, dessa jovem, para não deixar que esse horário seja cada vez mais estipulado em termos de tempo. E diminuindo o máximo possível na frente da tela. E para que essa realidade possa acontecer, sempre está buscando fazer estratégias de trazer pessoas que ela goste de estar convivendo, para estar atraindo ela, para estar saindo de casa, para estar indo para um jogo, se não gosta do jogo de futebol, para o jogo de vôlei, se não gosta de esporte, para uma brincadeira na piscina, se não gosta da piscina, para uma brincadeira correndo. O que a gente tem que fazer é tirar o máximo da frente das telas, procurar outras formas de prazer, como uma leitura, como uma brincadeira que tenha esse contato físico. Por que é que eu digo isso? Às vezes os pais tiram, ah, sai aí da frente do computador, vamos limpar a televisão. É uma tela. Tem que sair ao máximo da frente da tela e dar o exemplo. Precisa ser dado o exemplo. Se não der o exemplo, fica muito complicado. Meu filho, você não pode. Filha, você não pode. Mas eu estou lá todo o tempo no celular. Tem que dar o exemplo, ah, eu estou trabalhando. Beleza, mas até quem trabalha, tem o horário de trabalho. Ninguém trabalha o dia inteiro e a noite inteira, né? Isso é verdade. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas explicações, pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde, estamos à disposição. E muito obrigado pelo convite.